Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Biggames falando hoje, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Gaste Impact, analisando A conta dos inscritos, hoje na conta Rank 55 e Sei, já tô vendo Que tem a Raida e a Ganyu aqui E o Kazuham, lembram, se você quiser ser analisado É só mandar sua conta no Facebook, tá na descrição Não esquece de se inscrever e deixar O like que é vídeo todo dia, então vamos lá Vamos ver os recursos Só tem Atlas Celestial Não é arma cash Não, arma não, não é conta cash Beleza, não tô vendo nenhuma Uma arma cash, parece ser uma conta free Calma aí, deixa eu ver aqui Enfinamento 2, eu fiz gada, ó, vou te falar Quando eu vi o mapa desse malandro aí Eu achei uma conta Que, ó, tem muito recurso, ó, não acabou nem A parada aqui da espinha do dragão O malandro tá preguiçoso, hein O malandro da conta tá preguiçoso Enfim, vamos lá então Começando aqui pela Ganyu 1600 de ataque, tá um ataque Baixo, né, taxa razoável Ahn Aí deve tá full cry, enfim Ahn, dano crítico bom Recarga baixa Arma tá usando protótipo Não, tá nem cry Então a taxa tá muito baixa Eu acho que ele queria botar full andarilho Pô, mas aí nem compensa, mano Pô, se for pra deixar só proficiência Bota full andarilho, mano Bota full andarilho pelo menos Ah, flor Tem taxa de ataque Pena Tem taxa de dano crítico Relógio Tem taxa de ataque, tá usando proficiência Tem que botar ataque Ele tem Deixa eu ver se ele tem de aqui Ó, tem esse aqui de ataque Bota Ó, esse aqui de ataque Que ó, parado Vai upar isso aqui, cara Tem dano crítico Até, ó Cadê esse aqui? Tem dano crítico, ó Só upar Copo O copo tá parado Tem que botar o copo de cryo aqui E o último tem taxa de ataque Já começamos bem Enfim Constelação não tem Talento tá 3, 1 e 8 Beleza Raiden 1.200 de ataque Tá no ataque baixo também Level 90 Taxa boa Dano crítico baixo Recarga boa Arma Chave arma Refinamento 2 Afisgada Aqui tá usando 7 dela Flor tem dano crítico Recarga Hum Aqui tem taxa de dano crítico Relógio dano crítico O copo Taxa dano crítico e ataque Pô, físico, mano Aí não Aí tu quebra, pô Cadê o copo de cryo, mano? Cryo não É letro Rapaz A conta tá Os artefatos Tá tão zoadas Que tá confundindo Minha cabeça, filho Aqui tem dano crítico Beleza Constelação não tem Talento tá 8, 8 e 5 Bennett tá com uma vida razoável Em me dizem de ataque Recarga boa Arma tá usando favônios Aqui tá usando Hum Mano, tá sem nada, né Mano, tem que botar Full ritual aqui Pô, até agora Tá todo zoado, mano Tá zoado, hein Aqui tem taxa de dano crítico e vida Pena Tem recarga e dano crítico e ataque Hum Aqui tem recarga Hum Copo Tem taxa de dano crítico Tem que botar vida E o último Aqui tem vida Pode botar bonos de cura Se quiser Tem dano crítico e recarga No final aqui eu falo O que ele pode fazer C4 Talento tá 7, 6 e 2 Vamos ver o Kazura Kazura não tá full proficiência 1.100 de ataque Taxa de dano crítico e baixo Recarga boa Arma tá usando espinho de ferro Aqui tá usando fuanemo Flor tem taxa de dano crítico e ataque Perfeito Pena Tem dano crítico Relógio taxa de dano crítico Tá usando recarga Então assim Tem muita coisa pra ser melhorada Ele tá buildando tudo errado As builds dele tá tudo errado Mano Que você vai botar proficiência Copo Você vai botar copo de anemo Aqui tá copo de vida Ou proficiência Se você quiser fuanemo E aqui ele botou proficiência Pelo menos né Tem dano crítico Constelação Aí você deve falar Pô ele tem artefato zoado Não Não é Ele tem artefato Você viu que lá na Ganyu Tinha andarilho E ele não tinha farmado Tá faltando Passa parada né Constelação não tem Talento 7, 6 e 5 Beleza Diluc 1.600 de ataque Taxa de dano crítico e baixo Recarga zoável Recarga boa Quer dizer Arma tá usando protótipo Aqui tá usando Só reminiscência Flor tem dano crítico e ataque Tem que botar full bruxa Pena Tem taxa de dano crítico e ataque Perfeito Relógio taxa de dano crítico e ataque Perfeito Mas é proficiência Tem que botar ataque Copo Pô copo de eletro Não é possível Não é possível Bota esse copo aqui na Raiden Ele tem rutal ainda Aqui tem dano crítico e recarga Constelação não tem Talento tá 7, 6 e 6 Rapaz Tá triste Pior que ele tem boneco bom Olha só Ganyu é boa Raiden é boa Kazuma é maravilhoso Ele tem a rutal Rapaz Tá tudo baixo Arma tá usando rugido Aqui tá usando anemio e reminiscência Flor tem taxa de ataque Parado Pena Parado A Jin tá parada Coitada Constelação C1 Talento 3, 3, 3 Pô mas já mano Muito cedo por boneco ficar parado Aí é sacanagem A Jin parada Ficha Pô parada também mano Tudo baixo Arma tá usando acorde Aqui tá usando Pô tá parada mano Vai botar full eletro Constelação C1 Talento 4, 4 e 1 Xing Ling 1000 de ataque Taxa dando kit baixa Recarga baixa também Arma Favonius Aqui tá usando Só proficiência Cadê o selo aqui Tem que botar o selo Flor tem dano kit recarga Pena Tem taxa relógio Dano crítico Copo não tem E o último taxa Cara Aí tá triste hein Constelação C5 Talento 9, 7, 1 Mona 1000 de ataque Tudo baixo Recarga baixa Rapaz Arma tá usando Atlas Tá usando só gladiador Você vai botar selo aqui também Flor tem taxa e ataque Pena Tem dano crítico parado Relógio parado Copo parado E o último Parado também Constelação não tem Talento 4, 4 e 2 Ok Caramba Tem boneco bom Cara O tal Vida baixa Ataque bom Taxa e dano crítico bom Recarga baixa Arma tá usando borla É a única personagem buildada dele Pô borla mano Deixa eu ver se tem outra lança aqui Carai parceiro Tu não tem nem perdição mano Situação tá feia hein Artefato tá usando Paira e gladiador Minicense no caso né Taxa dano crítico e vida Pena Taxa dano crítico e ataque Perfeito Relógio Dano crítico e recarga Copo Taxa dano crítico E o último Deu uma flopadinha Constelação não tem Talento tá 7, 8 e 8 Você é louco Rosário aí Deve tá parada também Tudo baixa Arma tá usando A lança dela A lança física né Artefato tá usando Craio Mas tá parado Parado Constelação C2 Talento 5, 4 e 2 Não Não tô vendo o Chiquinho Parado aqui não Não Eu não tô vendo Tomara que o Chiquinho Não esteja parado Leva 70 Xongas Tá com ataque baixo Taxa dano crítico de baixo Tudo baixo Rapaz Arma tá usando físico Artefato tá usando Pô Aí não Tá parado Também mano Maioria parado C4 Talento 4, 1 e 1 Pô Tá tudo parado Praticamente Beidou Tudo baixo Arma Cocomi na mão Tá usando nada Constelação C2 Talento 4, 4 e 2 Mas rapaz Como é que ele chegou No rank 55 Com essa conta Pô Porque assim Deve ter chegado Na dificuldade Porque o negócio aqui Tá brabo O filho Rapaz Tá escasso de tudo Enfim Vamos ver o Chiquinho Mil de ataque Leva 70 Taxa baixa Dano crítico bom Recarga razoável Arma sacrifício Aqui tá usando Full ritual A flor A flor tem dano crítico Ataque Pena Tem taxa dano crítico Ataque Perfeito Relógio Tem dano crítico Copo Botar copo De Hydro Aqui ó Tem taxa dano crítico E o último dano crítico Que tem taxa Rapaz Constelação C3 Talento 9, 2 e 1 Ok Vamos ver aqui O viajante parado C6 Sucrose Tudo baixo Deve estar parada também Arma memórias Aqui tá usando parado Constelação C4 Talento 1, 5 e 1 Cê é louco Pior que os caras nem avisam Como é que tá a conta Aqui tudo baixo Só recarga ali Que tava boa Tá usando favônios Aqui tá parado Constelação não tem Talento 2, 1 e 1 Aí olha só Ele bota Ele bota Ele tem selo Ele usa Ele tem selo Mas ele não bota selo Nos personagens que precisa E esse aqui tá muito mais parado Que os personagens anteriores Constelação não tem Talento tá 2, 1 e 1 Rapaz Ianfei parada É Niguan Ó Nianfei C6 parada Niguan C6 parada Eloi parada Saiu parada C1 Noelle parada C4 Vai ver que tá parada Level 40 Bárbara C3 parada Amber parada Kaia parada Razor parada Lisa parada Toma parada E Shinian parada Rapaz Vamos lá O que ele pode fazer Pra melhorar aqui Porque a situação Tá braba Farmar muito boi semanal Por causa da ganil Bota forma Formar bastante Ó Deixa eu botar aqui Quer ver Ele tá usando aqui Se ele pegar aqui Pra upar Cadê Se ele pegar isso aqui Pra upar Fih Ele já dá pra usar Então Upa esse aqui Copo Você vai botar um copo de cryo Deixa eu ver se ele tem copo de cryo Deixa eu ver aqui Copo de cryo E cryo E pai De cryo Acho que Calma aí Deixa eu ver Não Ele não tem copo de cryo É Aí tu vai caçar É sorte Fih Então assim Melhora a ganil Bota a full andarilho Tá Raiden Bota a fisgada No refinamento 5 E deixa Assim A raiden Ele não tá Não tá ruim Só O dano crítico Que tá zoado Mas é normal Se ele é difícil mesmo De conseguir taxa de dano crítico Aqui no band Full ritual Urgentemente Porque a constelação Ele tem Kazurra Full andarilho Falando merda Full anemo Com proficiência Diluke Bota a full bruxa Jin Bota anemo E gladiador Olha a minha reminiscência A ficha aqui Full Full eletro Xingling Pode botar selo Mona Selo também Hutal Bota a perdição Quando tiver E bota full bruxa Ou full reminiscência Rosária não Beidou Que é muito importante Você pode botar selo também Chiquinho Selo também Sucrose é importante Porque ele não tem ventes Mas ele tem um kazurra Mas enfim Pode deixar Sucrose de lado Porque ele já tem um kazurra Então é isso Deixa eu contar Quantos T5 ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 kailoy Ok Então como Agora esse time aqui Tá brabo Né mano Esse time aqui Tá brabo É um time muito aleatório Cara Nunca vi esse time aqui Deixa eu ver isso aqui Tá aleatório demais Isso aqui Cadê O que que eu posso Mexer aqui Deixa eu ver Assim Poderia até botar O time da Hutal Mas eu vou deixar Eu vou deixar esse time Por que Porque é diferente Vocês sempre reclamam Porque sempre usam as mesmas builds Essa build aqui Tá uma build bem diferenciada Bem diferente Então vamos jogar com essa Com essa formação aqui mesmo Quando chegar no boss Eu volto Voltamos galera E vamos ver como tá Pimba Vambora Só quero ver Eu não espero muito dano não Sinceramente Pior que não tem nem tanque Deixa eu usar o Kazohama aqui Dali Vou usar a Raiden Eu não utilizo a Raiden no 2 não Pimba Deu 34k Tá baixo Dano crítico baixo Pá Deixa eu ver aqui a Ganil Vamos ver quanto dano vai tá dando Eu não espero muito dano Tá um dano baixo Tá um dano muito baixo Acho que ele acabou de pegar a Ganil A Ganil tá fraquíssimo O destaque aqui vai ser a Raiden mesmo A Raiden é o único que tá dando dano aqui Ok Pimba Ali Lá Pimba É só a Raiden que tá carregando Poderia até botar o time nacional aqui Mas a última conta que eu analisei Eu botei o time nacional né Então não vai ter graça botar O time nacional novamente e tal Mas que tá triste Tá triste Pai Nem a Ganil pra dar mais de 10k Mano Nem isso Brabo Brabo Tá brabo Usar a última Porque o bagulho tá triste Pimba Pimba Tá dando Raiden Dá dando minha filha Dá dando filhão A Raiden tá carregando Quem diria isso hein Raiden carregando a Ganil Vambora 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 Eita Ganil Morre não Pai Morre não Finaliza Raiden Dá ele Grita meu filho Grita Puta que pai Não grita É um time triste A conta tá triste Tem que melhorar muita coisa Parece uma conta Parada Muito boneco importante parado Muita coisa pra farmar Faz exatamente o que eu falei no vídeo Bota selo Na maioria dos bonecos que eu falei Que são os que precisam né Melhora a Saganil Bota for andarilho Você tem andarilho pra pôr nela Tá Mas enfim galera Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau